Polícia em Ação Está entrando no ar a partir de agora o nosso Polícia em Ação As ações da Polícia em Benefício da População Polícia em Ação Começamos o Polícia em Ação desta semana Agradecendo aí a atuação da Polícia Militar Também da equipe do SAMU e o atendimento também ali na UPA da Fiatia Lembrando que passamos aí por uma situação com o nosso familiar Mas tivemos muita dificuldade no atendimento Porém foi-se resolvido com o apoio de moradores onde ocorreu o fato E também de outras pessoas envolvidas na situação Porém a gente fica triste que às vezes é atendido em uma UPA É transferido para um outro local E nesses outros locais existe uma preocupação de prestar aquele primeiro atendimento Ou mandar internar em uma clínica particular Ou a coisa fica sem um direcionamento Passamos por essa situação Estamos colocando em público Porque realmente para mostrar, orientar você Que busca hoje os atendimentos médicos Não temos aí nenhuma queixa com respeito às pessoas Mas a trâmite burocrática acaba prejudicando o atendimento mais lógico E o tratamento mais ideal para os pacientes Tivemos isso em uma pessoa de nossa família Vamos falar da questão do alívio, do estresse e também da ansiedade E que as pessoas têm recorrido ao que? Ao uso de bebidas alcoólicas Um estudo da Organização Mundial da Saúde, a OMS Revelou que aumentou na sobrecarga de trabalho E isso tem representado uma elevação no consumo de álcool Vamos a essas informações através dessa reportagem da Rede Minas Que é uma orientação para você que é motorista Você que trabalha e está estressado Às vezes bebe, pega seu carro e pode provocar um acidente Depois de uma semana corrida, com muito trabalho A chegada da sexta-feira vira sem dúvidas o momento mais aguardado E é na mesa de um bar que muitas pessoas decidem celebrar esse momento E aliviar o estresse da rotina O gesto de tomar uma cerveja se torna ao mesmo tempo válvula de escape E parte da interação social Para a Organização Mundial da Saúde, não existe um nível seguro para o consumo de álcool E se em pequenas quantidades ele já pode trazer alguns danos para a saúde Quando consumido em excesso, os efeitos são ainda piores Quando a gente bebe, naquela iminência, naquela urgência de alívio Tanto de ansiedade, quanto de estresse, quanto de medo A gente percebe que a pessoa está usando o álcool como remédio Então além da quantidade, a forma, a frequência A gente que bebe todos os dias E que isso causa, repercute na funcionalidade dela Que restringe o repertório dela E a consequência principal do que a gente vê de abuso de álcool é isso É a mudança do comportamento e da rotina Em um contexto no qual o álcool vem sendo usado para aliviar o estresse e a ansiedade O aumento da sobrecarga de trabalho tem representado o crescimento do consumo em excesso da substância De acordo com um estudo da OMS Quem trabalha por mais de 49 horas semanais Costuma ingerir mais álcool que pessoas com carga horária menor E essa alternativa para aliviar as tensões do cotidiano Pode, a médio e longo prazo, atrapalhar ainda mais a nossa capacidade de lidar com os desafios do dia a dia Mesmo que eu não encha a cara, mas se eu tomo uma taça de vinho todo dia Depois do trabalho, isso vai interferir na minha qualidade de sono Isso vai interferir, em última análise, na capacidade do meu organismo E, consequentemente, na minha capacidade como um todo de lidar com esse estresse E para sair desse contexto sem tentar diluir os problemas em álcool Alguns caminhos são possíveis A saída é cuidar do nosso estilo de vida É ter um estilo de vida, obviamente, saudável Para coisas concorrerem com o álcool, vamos dizer assim Quando a vida está boa, quando a gente está de barriga cheia Quando o emocional está legal, porque a gente está convivendo com gente boa E fazendo coisa boa Esse circuito de recompensa está bem alimentado E o álcool passa a ser, assim, um eventual prazer Ele é uma companhia de uma comida Não o medicamento que a pessoa precisa Polícia em Ação E vamos agora ao terceiro caso do Polícia em Ação Foi realizada, né, as ações contra a pirataria e falsificação No último dia 5 Uma operação que foi realizada no centro aqui de São Paulo A polícia acabou apreendendo uma tonelada de brinquedos falsificados É aquela questão de orarmos o brinquedo que vamos dar aos nossos filhos ou pessoas próximas de nós Se tem o selo do Inmetro, se é realmente um brinquedo para aquela criança daquela idade Mas vamos observar Os policiais foram a diferentes pontos de comércio popular Na rua da Cantareira, na região da 25 de Março, no Paris e também na Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte Os agentes estavam acompanhados de advogados Representantes das marcas que tiveram os produtos falsificados Pelo menos nove pessoas são investigadas E podem responder por crime contra a propriedade industrial Os brinquedos apreendidos vão passar por perícia Polícia em Ação Vamos falar agora do Distrito Federal A Polícia do Distrito Federal Fez no último dia 5 uma operação com a ajuda da Polícia Civil do Rio de Janeiro Para desarticular uma quadrilha especializada No golpe do consignado Os crimes eram supostamente praticados por uma família Da empresa de fachada global Intermediações A viatura brasiliense percorre as ruas do Rio Porque cinco vítimas da quadrilha estão aqui E os criminosos foram identificados lá Os prejuízos somam entre 90 e 230 mil reais só por aqui Mas as investigações localizaram dezenas de vítimas espalhadas em pelo menos oito estados No total foram 31 mandados Sendo nove de prisão, nove de busca e apreensão E treze de sequestros de bens e valores Os crimes eram supostamente praticados por uma família Da empresa de fachada global Intermediações Eles descobriam vítimas que possuíam já algum crédito consignado em um dos bancos Entravam em contato via aplicativos de mensageria como o WhatsApp Ofertando a portabilidade desse crédito consignado Com taxas de juros e parcelas menores As vítimas então eram induzidas a fornecer os seus documentos E no final das contas elas acabavam com duas dívidas A original e um segundo empréstimo obtido pelos criminosos em nome delas E aquela orientação de sempre Com este último caso tome cuidado com o seu acesso à internet O Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui Até lá Polícia em Ação